Amante, amante, pelo Brasil só vai marchar Amante, amante, nosso Brasil vai despertar Amante, amante, esteve como o Jarevão Machar que é a primavera, que a palha que espera é o novo sol E a terra foi de brasileiro, na cidade farolheiro Toda que é falta o projeiro, viverá até o Brasil Amante, amante, pelo Brasil só vai marchar Amante, amante, nosso Brasil vai despertar Amante, amante, esteve como o Jarevão Machar que é a primavera, que a palha que espera é o novo sol Embora a pade é que desperta, fortidade para o Rio Baixa, mas que traz alerta, quem que leva no Brasil Amante, amante, esteve como o Jarevão Machar que é a primavera, que a palha que espera é o novo sol E a terra foi de brasileiro, que a palha que espera é o novo sol E a terra foi de brasileiro, quantidade farolheiro Toda que a perda é o mundo inteiro, viverá até o Brasil Amante, 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 nosso Brasil Amante, amante, amante Amante, amante 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 O que é isso?